Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. Hoje vamos continuar essa saga que nós estamos fazendo aqui no meu canal que é de comentar, fazer análise psicológica dos filmes. Dos filmes que já passaram pelas telas do cinema do mundo inteiro. E hoje, meu colega, você que está me assistindo, eu vou relembrar um filme que eu gostei muito que se chama Uma Mente Brilhante. Você que está aí me assistindo, você já assistiu o filme Uma Mente Brilhante? Sim? Não? Você alguma vez já ouviu falar do filme Uma Mente Brilhante? Se você não sabe que filme que é esse, eu vou explicar um pouquinho pra vocês. O filme Uma Mente Brilhante é lá de 2001, isso mesmo. De 2001, onde retrata a insucia John Nester, é exatamente essa a pronúncia do nome dele. Onde fala um pouco da história dele, como ele foi na faculdade, e como ele se desenvolveu, como ele desenvolveu as teorias dele. Mas mais importante que isso, fala de como ele desenvolveu, que ele tinha. Através disso eu vou fazer uma análise psicológica sobre a saúde mental desse personagem, beleza? Assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, como eu falei, o filme Uma Mente Brilhante mostra como o John, como o John no filme, mostra como ele começa a ter alucinações, delírios e alucinações persecutórias, como se tratam com a realidade. O John, durante o filme, você vai assistindo o filme e as coisas vão acontecendo com ele e você não entende direito. Depois você vai entender que boa parte das coisas que aconteciam com ele durante o filme eram alucinações, que não eram verdade. Alerta de spoiler. Tem um amigo que ele passou durante boa parte do filme, que ele dividiu quarto durante a faculdade, inclusive é na faculdade que ele começa a ter as alucinações, que ele dividiu quarto, que ele passou raiva, tudo. E esse amigo dele era uma alucinação. No filme inteiro você acha que é uma pessoa real. Uma pessoa real e não, é só uma alucinação. E, cara, mostra exatamente como é uma pessoa, como uma pessoa sofre quando ela perde o contato com a realidade. Além disso, quando ele começa literalmente a surtar e a ter uma certa agressividade, impulsividade, e é aí que eu quero chamar a atenção para vocês como era o tratamento lá atrás. Eles retratam de anos atrás como era o tratamento. Isso antes da reforma psiquiátrica. Ele vai para um hospital psiquiátrico e eles pasmem. Fazem o tratamento psicológico dele, o tratamento psiquiátrico, de saúde mental, através de choque. Isso mesmo, aquelas cadeiras de choque, aquelas coisas totalmente invasivas que colocam no corpo dele, fazem tratamento de eletrochoque, para que ele perca as alucinações e que ele supere isso. Através de medicação, através de... Através de medicações que deixam ele totalmente, totalmente dopado. Fica babando, fica mal, para as alucinações diminuírem. E isso durante o filme vai várias vezes. Mostra muito bem, gente, como era antes da reforma psiquiátrica, independente do país, e como é agora. Agora a gente espera-se que tenha um tratamento mais humanizado, espera-se que tenha o tato, o contato, o afeto do profissional. Não essa coisa arcaica, que era o eletrochoque, que só fazia mal para a saúde, para o bem-estar, inclusive para a saúde mental da pessoa, que era para tratar, mas no fundo não trocava. Outra coisa que me chamou muita atenção no filme e no tratamento do John é a importância da família. Se você assistir o filme, você vai ver que a mulher dele é o pilar que sempre está no lado dele até o final do filme. Ela tem alguns problemas que em algum momento do filme ela pensa em largar ele, mas mostra que o John, sem a mulher dele, ele não conseguiria se tratar. Alerta de spoiler novamente. Inclusive, no final do filme, mostra ele fazendo uma homenagem linda para a mulher dele. Maravilhosa. Então mostra qual é a importância da família no tratamento de uma pessoa de saúde mental, uma pessoa que tem transtorno mental. Então se você aí que está me assistindo, tem alguém na sua família que tem um transtorno mental ou tem algum amigo, não abandone. Não julgue, acolha, menos julgamento e mais amor. Porque você, por mais difícil que seja, pode ser o pilar dessa pessoa. E como um bom filme, um bom enredo, uma coisa que chama muito a minha atenção é a história de superação do John. Isso mesmo. Mesmo com todos os delírios, com tudo ele se superou. No final ele ganhou um prêmio gigante. Se você assistiu o filme mesmo com todos os spoilers que eu estou dando ou se você já assistiu, ele consegue um prêmio. Como todo filme, é uma história de superação muito grande. E o mais importante é que são fatos reais. Ou seja, é de uma pessoa real. O John, se você pesquisar, o John Nash é um matemático famoso que superou. Ou seja, a esquizofrenia, a síndrome do pânico, a ansiedade, a bipolaridade, o borderline. Ou seja, qual for o toque, qual for o transtorno, qual for a psicopatologia que a pessoa tenha. Tem tratamento e ela pode se tratar e ter uma qualidade de vida muito grande. O John ganhou um prêmio gigante. Não sei se foi o Nobel ou o que foi, mas ele ganhou um prêmio gigante. Isso mostra que, inclusive, na esquizofrenia, as pessoas têm a tendência de ser muito inteligentes, apesar das alucinações. Ou seja, independente do diagnóstico que ela tenha, ela pode ter uma qualidade de vida boa, ela pode viver, ela pode receber prêmios, ela pode ser bem sucedida profissionalmente, amorosamente, entre outras coisas. O mais importante de tudo é que ela faça um tratamento, que ela se trate e que ela perca o preconceito com ela e que as pessoas percam o preconceito. Porque, como eu falo em todo vídeo meu, saúde mental é uma doença. Os transtornos mentais são doenças como qualquer outro. Como a diabetes, como a hipertensão. Por que quando a pessoa está com hipertensão, está com diabetes, ninguém tem preconceito, mas com transtorno mental tem? Então é isso, gente. Vamos perder o preconceito. Menos preconceito e mais amor. Beleza? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esquece de apoiar o meu canal, se inscreve no canal e dá like. Hoje eu lembrei de um filme que eu gostei muito lá de 2001. Se você aí tem algum filme que você quer que eu faça uma análise psicológica sobre o filme, comenta pra mim aqui embaixo que filme que você quer que eu faça uma análise psicológica. Um filme novo, um filme lá de antigamente. Comenta pra mim aqui embaixo. Comenta também se você já assistiu o filme Uma Mente Brilhante, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E além disso, você que está me assistindo, se você quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram, Jogar da F. Teixeira, me segue lá e me manda direct que você vai conversar diretamente comigo, beleza? Um grande abraço, tamo junto e valeu!